Entre as leis básicas da física estão as equações do eletromagnetismo de Maxwell. Essas equações determinam que as ondas eletromagnéticas devem se propagar com a velocidade da luz. Mas essa velocidade seria em relação a qual referencial? Os físicos do século XIX apostaram todas as suas fichas que eram em relação ao éter. Mas vimos que isso foi um fracasso terrível. Aqui eu vou descrever a ideia que resolveu os dilemas incômodos do final do século XIX, dando a eles uma resposta simples e elegante. Refiro-me ao princípio geral da relatividade. Olá pessoal, sou eu, Disfilete, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindo ao canal Verbe Científica. Esse vídeo terá dois momentos. Inicialmente eu vou apresentar as contribuições de Henri Poincaré e Albert Einstein ao desenvolvimento e ao uso do princípio da relatividade. E depois eu vou discutir o significado e a relevância desse princípio para a física. Se você acha que esse conhecimento pode agregar valor intelectual, se inscreva no canal e ative seu sininho. Em 1895, o matemático francês Henri Poincaré publicou um trabalho onde discutia a proposta de Larmor, que mencionei no vídeo anterior. Nesse trabalho, Poincaré apontou qual deveria ser a base conceitual que nortearia todas as pesquisas a partir dessa época, afirmando que é impossível medir o movimento absoluto da matéria, ou melhor, o movimento relativo da matéria em relação ao éter. Só se pode evidenciar o movimento da matéria em relação à matéria. Ao afirmar isso, Poincaré deixava claro que entendia essa afirmação como uma lei exata, a base necessária para se desenvolver uma teoria exata do eletromagnetismo que pudesse ser aplicada aos sistemas em movimento, o fator que tornaria o eletromagnetismo compatível com o princípio da relatividade. Poincaré avaliava também que a hipótese de contração de Lawrence Fitzgerald era uma explicação ad hoc, arbitrária, inventada apenas para satisfazer o resultado inesperado do experimento de Michael S. Morley, sendo por isso insatisfatória. Então, ele considerava necessário desenvolver uma teoria compatível com a lei da relatividade e aplicá-la a todos os fenômenos, em vez de gerar novas hipóteses para explicar cada novo experimento. Em 1902, com seu livro Ciência e Hipótese, Poincaré utilizou pela primeira vez o nome princípio da relatividade e argumentava que esse princípio era uma extrapolação dos resultados experimentais obtidos durante o século XIX. Em sua visão, por mais que se tentasse, não se conseguiria medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Ele supunha que os repetidos fracassos não eram devidos a falhas técnicas ou imprecisões experimentais, mas sim a um princípio fundamental e que nenhum tipo de experimento seria capaz de medir a velocidade de um objeto em relação ao éter. Somente os movimentos relativos entre corpos materiais poderiam ser medidos. Sem dúvida, essa síntese de Poincaré sobre o status conceitual de toda a física, formulada como um princípio geral da relatividade, foi a última peça que faltava para que a teoria da relatividade fosse estabelecida. Além da formulação do princípio geral da relatividade, Poincaré deu outras contribuições importantes para a teoria. No início de 1898, Poincaré publicou um trabalho sobre a medida do tempo, abordando alguns aspectos práticos. Ele foi capaz de mostrar que as transformações de Lorentz implicariam na ideia de uma dilatação do tempo e discutiu o seu significado. Nesse trabalho, ele adotou uma posição de ruptura radical com a antiga física, propondo que era necessário construir uma nova dinâmica geral aplicável a todos os corpos, e que todas as leis físicas deveriam ser revistas, buscando conciliar os resultados do eletromagnetismo com o princípio geral da relatividade. Poincaré chegou muito perto de uma teoria própria para a relatividade, e em 1905, ele fez a sua maior contribuição ao assunto. Ele escreveu dois trabalhos, um mais longo, que foi publicado na Itália, e um mais breve, apresentando apenas os resultados mais importantes, que foi publicado na revista da Academia de Ciências de Paris. O segundo, embora tenha sido destinado à publicação em meados de 1905, só foi publicado no ano seguinte, depois do primeiro artigo de Albert Einstein, que também já havia entrado em cena. Albert Einstein tinha oito anos quando Michelson e Morley realizaram seu experimento, que, aliás, foi o mesmo ano em que Voigt começou a tratar o problema das relações das transformações entre referenciais, que eram tão vitais para a relatividade. Em 1905, quando publicou seu artigo sobre a teoria da relatividade, ele o fez com uma clareza incisiva, apresentando um insight brilhante, demonstrando uma ousadia feroz, mas com uma simplicidade desconcertante. Com esse artigo, Einstein explicou as contradições apresentadas por Michelson e Morley e outras tentativas sobre a questão do movimento da Terra em relação ao éter. O modesto título sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento não revelava a face da relatividade especial, mas trazia, em essência, a conexão íntima entre o eletromagnetismo e a relatividade. Só para relembrar, a relatividade, conforme vimos nesses vídeos até aqui, surgiu das contradições decorrentes do fato de a luz se propagar à velocidade C e da pergunta natural, que se segue diretamente, velocidade C, mas em relação a Q? Einstein percebeu que a resposta do século XIX, o éter, levava a um sério conflito. Enquanto um ramo da física, a mecânica newtoniana, obedecia ao princípio da relatividade, o que significa que as leis da mecânica são válidas em todos os referenciais que se movem uniformemente, outro ramo, o eletromagnetismo, parecia ser válido apenas no referencial do éter e, portanto, não obedecia ao princípio da relatividade. Assim, a genialidade e ousadia de Einstein não foi ele ter concebido a teoria da relatividade do zero, sozinho, num golpe de sagacidade, como se afirma de forma ingênua. A genialidade de Einstein reside no fato de ele ter conseguido se desvencilhar de uma tradição do pensamento clássico que impedia os seus antecessores de ir além. Esse pensamento clássico que me refiro eram as ideias de tempo e espaço absolutos que governavam a mecânica newtoniana. Ao adotar o princípio geral da relatividade, livre das amarras da tradição newtoniana, Einstein foi capaz de estruturar a teoria da relatividade de modo muito mais simples do que vinham fazendo Lorentz e Poincaré. E isso foi uma proposta ousada porque demandaria uma dramática reestruturação das noções de senso comum profundamente arraigadas sobre a natureza do espaço e do tempo. Aliás, é disso que se trata o restante dessa série. E é isso que faz a relatividade parecer um assunto desafiador e, às vezes, até mesmo difícil de aceitar. Como veremos nos próximos vídeos, Einstein deduziu todos os resultados básicos da teoria a partir de dois postulados, o princípio da relatividade e o princípio da constância da velocidade da luz. Embora ambos os princípios já fossem conhecidos e aceitos pelos físicos anteriores, foi Einstein quem mostrou que todas as deduções se tornavam muito mais simples se eles fossem assumidos como ponto de partida básico, ou seja, se fossem considerados postulados. Essa foi a grande genialidade de Einstein. Sutil, mas sem dúvida genial. Segundo Einstein, a razão pela qual Michelson e Morley não conseguiram detectar um vento de éter é simples. Não há vento de éter. Ele não chegou a dizer que não há vento de éter, mas apenas que o éter, se existir, não tem valor algum na detecção do movimento uniforme. A relatividade especial leva a relatividade de Galileu a um passo adiante. Ela nos afirma que, além de sermos incapazes de detectar um movimento uniforme por meio de qualquer experimento mecânico, ele também é impossível de ser detectado por meio de qualquer experimento óptico, ou seja, experimento que envolva radiação eletromagnética. A teoria especial da relatividade pode ser resumida em poucas palavras. As leis da física são as mesmas em todos os referenciais que se movem uniformemente. Simples assim. Desde que nos movamos de maneira uniforme, vamos perceber as leis físicas da mesma forma, mesmo que estejamos nos movendo um em relação ao outro. Não existe repouso absoluto ou movimento absoluto. Apenas afirmações sobre movimento relativo fazem sentido. Isso implica que a teoria especial da relatividade é, ao mesmo tempo, conservadora e radical. Ela é conservadora porque reafirma para toda a física, inclusive o magnetismo, o que já se sabia há séculos sobre a mecânica. Não há nenhum estado de movimento favorecido, nenhum sistema de referência preferido. Dessa forma, a relatividade especial pode ser vista, então, como uma generalização da relatividade de Galileu para toda a física. Com a proposta de Einstein, a pergunta velocidade C em relação a quê se torna sem sentido e o conceito de éter se torna desnecessário. O éter deveria ser o referencial no qual as leis do eletromagnetismo seriam válidas. Mas agora, dentro da teoria especial da relatividade, a ideia de um referencial preferido vai contra o princípio da relatividade. Se as leis da física são válidas em todos os referenciais de movimento uniforme, então a ideia de um referencial de éter preferido deve desaparecer. Portanto, não há éter. Não no sentido de que se demonstrou que ele de fato não existe. Isso, na verdade, é impossível de se fazer, mas sim de que agora ele é inútil. A relatividade elimina essa dependência do éter de uma vez por todas. Como o próprio Einstein colocou em seu artigo de 1905, a introdução do éter se mostra supérflua e ele não hesitou em empregar a navalha de Ockham ao ignorar uma hipótese desnecessária. Quando analisamos as evidências experimentais e a luta da ciência do século XIX para compreender a questão do movimento absoluto da Terra, vimos que o século XX começou sem nenhuma resposta satisfatória para a questão. Mas quando Poincaré formaliza o princípio geral da relatividade e Einstein o emprega de forma ousada como uma navalha para eliminar o éter da ciência, aí toda a situação se esclarece e tudo se encaixa. Agora, saiba que, apesar da simplicidade e elegância dessa afirmação básica da relatividade especial, as suas consequências certamente vão perturbar as nossas noções de espaço e tempo. E é sobre esse desdobramento que o restante dessa série vai tratar. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!